Jornal da Manhã. Pânico no Jornal da Manhã. Pão na unha encravada do dedão, a balançada nos melão e o abraço por trás do seu garanhão. Paulo Jalaca. Até o talo, um metro e oitenta de pote com requeijão. Alô, alô, minha São Paulo, bom dia. Bom dia. Bom dia, amiguinhos como vão. Bom dia a você, vendedor de brinquedo do Paraguai, a você, colocador de braço em boneca, a você, dono de loja de um e noventa e nove, mecânico de motor de roda gigante, anão, piloto de Autorama, bom dia. Aí, gata. Chegando a tradução do Paulo Chalasca, na música Mahathans, do cantor Forever by Yossid, aqui na Jornal da Manhã. Vem, vem. Estoure logo, minha espinha. Vem, estoura logo. Que eu quero comer amendoim. A véia viu. O José me encoxar. Love made it so easy, girl. Logo ameim, com o sorriso ligou. Comi uma espiga de medo, mamãe. Eu sei. Aonde? A Nilde, ó. Jogou a lata de lixo no rio. Eu vou lá. Ela devolve o cinto azul. Doenho. Onde está? Onde está? Gabi está aqui. Porque a Elba vai achar. Não Conheci de longe o anão Vi Isabel manter distância Pra não ver a dor não Ah não Pequeno eu nunca vi Peguei meu pai maluco ali Balançando pro não fazer xixi Aonde? A Nilde Jogou a lata do liço No rio Eu vou lá Ela devolve o cinto azul Doenho Onde está? Deve estar Porque a Elba vai achar E aí gata, gostou? Tradução bonita Bom dia gata Longer than the sun will shine Love is a time that vends forever Forever Two hearts are meant to be One love eternally together O Luizão O Luizão O Luizão O Luizão Era tão lindo Quando era homem Desde criança que eu era seu fã Ele deu pro Adão Vinha logo Assim que a sua avó Ele pegou com o anão Quando ela estava no telefone No bar com os homens No bar com os homens Papai do céu Tem um homem aqui O Padre Marcelo Tenha dó Olha a Bissona Eu não ouvi nada Vocês falaram em cima Eu vi você com a curva e flor É a pimenta Ele acabou em Jordão A pimenta Carioca Maravilúcio, pois não Antônio, é o seguinte Maravilúcio, pois não Antônio